O Núcleo Cervejeiro de Pato Branco é o mais jovem dos núcleos da Associação Empresarial, criado oficialmente através do projeto Empreender nesta semana. Os cervejeiros patobranquenses já são empreendedores natos. E a CPB vem só contribuir com todo o trabalho que eles têm, difundindo para o Pato Branco a qualidade da cerveja e mostrando para eles que não é preciso sair fora, que aqui a gente tem coisa de qualidade. Nós já temos atuando em Pato Branco cinco fábricas artesanais. Juntas, elas são responsáveis por uma produção de mais ou menos 30 mil litros de cerveja consumidos aqui no mercado local. E a intenção agora com o núcleo é trazer capacitação profissional para ampliar a já excelente qualidade da cerveja genuinamente patobranquense. Para ser feita a cerveja artesanal, né? Tem que haver a liberação de todos os órgãos que regularizam isso, né? Entre isso está o mapa, a prefeitura, a vigilância sanitária. E é complexo. A cerveja hoje é complexa de se fazer. Não é uma coisa tão fácil. O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. É o mercado em franca expansão. É o terceiro maior produtor do mundo atrás dos Estados Unidos e China. E supera a Rússia e a Alemanha. O cervejeiro Fernando Rize foi um dos empreendedores pioneiros na cidade. E para ele, o mercado só tende a crescer. A gente percebe que a busca, tanto pela produção de cerveja em casa, quanto por produtos locais em termos de cervejaria, ela vem crescendo ano a ano, né? E isso só mostra que a gente tem muito ainda a crescer e por isso que essa iniciativa vem muito a calhar. O cervejeiro Rafael Ruaro viveu por 10 anos na Alemanha, um dos maiores produtores de cerveja do mundo. Lá estudou e agora acredita que chegou o momento de investir em seu sonho aqui em Pato Branco. O diferencial dela é trazer a qualidade. A gente usa todas as cervejarias aqui também. Eles usam basicamente os quatro ingredientes principais de se fazer cerveja. Não tem conservante, não tem estabilizante espuma, enfim. E quais são esses quatro ingredientes? Os quatro ingredientes seriam a água, o malte, o lúpulo e a levedura. Nada além disso. Juntou tudo isso e pimba, faça-se a luz. Está feita a cerveja e vamos brindar. O objetivo do núcleo dos cervejeiros de Pato Branco da Associação Empresarial será agora estimular a produção artesanal de cerveja através do associativismo, buscando maior conhecimento e soluções para que a atividade esteja em constante evolução. Um brinde à qualidade da cerveja com DNA patobrenquense.